Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de ensinamento aqui no canal do Pai Rafael. O Pai hoje vai trazer aqui pra você, tá? Como você assentar a sua pombogira, uma imagem grande, tá? Essa aqui, pessoal, é Maria Padilha, tá? Só que eu vou assentar ela como Maria Padilha das Almas, tá? Porque quando você compra uma imagem, ela não vem com um nome específico, tá? Aí você faz a consagração do nome dela que você quisesse, que é uma imagem de 40 centímetros, tá? Pra essa consagração, firmeza, nós vamos precisar de uma vela palito vermelha, tá? Uma vela palito preta, nós vamos precisar de uma vela palito branca, tá? Por quê? Porque o branco vai simbolizar o neutro, tá? O preto, a linha da esquerda, o vermelho, a linha da direita, tá? Nós vamos precisar de uma cigarrilha, ou charuto, ou cigarro que você quiser colocar. Vamos precisar também de cachaça, pode ser qualquer cachaça. Vamos precisar de um pouco de mel, tá? Mel, não pode ser melado, tá? Vamos precisar de champanhe, tá? Vamos precisar de três copinhos de dose, ou três taças. Vamos precisar de um alguidar, alguidar pode ser qualquer tamanho, desde que caiba a imagem dentro. E vamos precisar de uma rosa vermelha, ou um botão de rosa, tá bom? Lembrando que quando você está fazendo uma firmeza, uma consagração de uma imagem, você tem que estar com a sua mente, com a sua cabeça voltada para esse aqui, tá? Esquece as demais coisas e foca o seu pensamento no que você está fazendo, tá bom? E nós vamos começar. O que você faz? Quando você compra a imagem, você lava essa imagem, tá pessoal? Em água corrente, para tirar ali a poeira, para tirar aquele pó que ela vem de loja, tá? Você coloca a imagem virada sempre para você, tá bom? A vela branca, você vai colocar ela atrás da imagem, tá? A vela preta, a sua esquerda, e a vela vermelha, a sua direita. Da forma que vai formar o que? Um triângulo, tá pessoal? Você vai acender a sua vela branca, tá? Laroiê, pombogiro. Dona Maria Padilha, das Almas, Emojubá. Vamos pegar aqui um fósforo para acender, porque o esquerdo já acho que não está bom mais. Ó, acendemos as velas, Laroiê, dona Maria Padilha, das Almas, Emojubá. Emojubá, salve a sua força, salve o seu poder, salve o seu axé. Ó, tinha um paô, tá? Com todas as suas velas acesas. Pessoal, quando a vela fica assim, isso não significa nada não. Isso é da fabricação da vela. De repente, não seja uma vela de uma qualidade tão boa, tá? Mas isso não simboliza nada não, tá bom? Se apagar, você pode acender de novo. Acendi as minhas três velas. Vou pegar... Ó, o que você pode fazer? Você pode fazer isso, ó. Ó. Viu? É porque o pavio dela é muito pequeno. Você acendeu. Feito isso, você vai distribuir os três copinhos, começando aqui da frente, fechando esse triângulo, tá? Por quê? Porque você fez um triângulo de vela e agora um triângulo com copo, tá? Feito isso, você vai jogar um pouco de cachaça aqui na sua imagem. Laroiê. Dona Padilha das Almas, Dona Padilha das Almas, Emojubá, salve a sua força, salve a sua rainha, salve o seu axé, salve o seu poder. Laroiê a sua força, laroiê o seu axé, laroiê o seu poder, tá? Feito isso, pessoal, você vai pegar as pétalas da rosa, você vai quebrar aqui, ó. Vai pegar as suas pétalas da rosa na sua mão, tá? Pode jogar mais um pouco de cachaça, tá? Pode jogar mais um pouco de cachaça, porque a imagem é grande, não tem problema, tá? Quando você for fazer, pessoal, não economiza na bebida, no assentamento não, tá? Porque a entidade, ela não pensa pra gente ajudar, tá bom? Ó, as pétalas, você vai passar, tá aqui na imagem, e vai pedir, Dona Padilha, tá? Que aceita, que consagra essa imagem, como uma forma de vocês manterem um contato, tá? Laroiê, Pombu e Gira, salve a sua força, salve o seu axé, salve o seu poder, rainha. Aceita essa firmeza, com devoção de carinho, com devoção de afeto, com devoção de amor e respeito pela senhora, tá, pessoal? Ó, pode passar as pétalas de rosa. Após você passar as pétalas de rosa, você vem com o mel e joga o mel aqui, ó, em cima da sua imagem. Não precisa ser muito, mas uma quantidade razoável pra molhar de mel a sua imagem. Ó, Laroiê, Pombu e Gira, Maria Padilha, das Almas e Mojubá, ó, joguei mel aqui na minha imagem, tá? Eu vou servir aqui, ó, o copinho com a champanhe, tá? Ó, não pode ser outra bebida aqui, tá? Aqui tem que ser champanhe rosé, que no caso é bebida de Pombu e Gira. Você pode fazer isso dentro de casa, pode fazer no seu quintal, aonde você quiser. Tá? Pode fazer sentado no chão como eu estou. Você pode fazer ajoelhado, que é uma forma de respeito aqui pela entidade na qual você está fazendo a sua firmeza, o seu assentamento. Tá? Você vai acender o seu cigarrilha, o seu charuto, o seu cigarro que vai assoprar sobre a imagem. Ah, pai, mas eu não fumo. Então, independente de você fumar ou não, mas você precisa fazer isso, tá? Você pode fumar o cigarro todo ou pode puxar um pouco e deixar. Nunca você traga, você só puxa e solta, tá? Tá? Você pode colocar aqui em cima, não importa a ordem, tá? Feito isso, as velas apagaram, você vai pegar as bebidas, vai jogar fora na pia, o restinho da vela se sobrar, você joga fora. As pétalas de rosa, você joga fora, a imagem você lava em água corrente para tirar esse mel. Bom, te aconselho a você deixar essa imagem tomar sereno por uma noite, tá? Você vai deixar ela receber o sereno para ativar a energia dela, a força dela. Aí sim, a sua imagem já está pronta. A sua imagem já está consagrada. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. O meu WhatsApp para jogos, consultas e trabalho é 021-99386-3234 Forte abraço Na força, na energia De Maria Padilha Da As Almas Assim seja